A gente está indo para o Brasil para o lançamento do nosso livro. Chegamos em São Paulo. Onde a gente está, Marcos? São Paulo. Tudo bem? Eu estou tudo bem. Tudo bem com você? Sim, eu estou tudo bem. Adécio. E como a mamãe está tudo bem? Tudo bem. Preparada? Um pouco resfriada, mas está tudo bem. Ela ri, ela ri de mim. Fala galera, aqui quem está falando é o Branco. Se você acabou de chegar no vídeo, já escreve nos comentários, cheguei. A viagem nem começou e a gente já parou para comer. A gente está comendo no carro para ganhar tempo. E o que a gente está comendo? Frango. E essa aqui é a mini marmita da Laurinha. Só que como ela não está querendo comer tudo, a gente está fazendo uma força, né Laura? Estamos te ajudando, né? E você comeu o quê? Comida. Ah. E quem acabou de chegar no vídeo tem que falar o quê, Marcos? Cheguei. Muito bem. E a papai? Eu já falei, cheguei. A Laura quer falar, cheguei também. Cheguei. Fala. Estou aqui faz tempo, pai. Hoje é o nosso último dia aqui nos Estados Unidos e a gente está indo para o Brasil. A gente passou na loja para pegar umas fitas para proteger a mala. Se o zíper estourar tem essa fita aqui, ó, de proteção. A gente encontrou lá no Walmart. A gente está indo para o Brasil para o lançamento do nosso livro. Vai ser o lançamento agora no comecinho de agosto, final de julho. E lembrar para vocês que já começou a pré-venda do livro. Está disponível no site da Saraiva. Vou deixar o link aqui na descrição. Só quem comprar o livro na pré-venda vai levar o livro autografado e com uma cartela de adesivos exclusiva. E eu acabei de perguntar para a editora também. Eles me falaram que quem comprar na pré-venda é só levar o comprovante da compra do livro na pré-venda pela Saraiva no dia que a gente estiver lá na Bienal do Livro para a sessão de autógrafos e para as fotografias. Isso é muito importante. Ou você pode comprar o livro também lá na Bienal do Livro. Né, Laura? Está tudo bem aí? A Laura está gritando. A Laura está gritando. Meu leão. E a gente está com o carro parado no estacionamento de um outlet aqui, ó. Tem o Reebok, Samsung. Ali tem Pepsi? Ah, não, mas é restaurante. Tem Gap. Ih, começou a chover. Tem chuva. Tem chuva. E enquanto está todo mundo fazendo compra, com ofertas, a gente está aqui comendo. Agora a gente precisa entregar o carro, que esse carro é alugado. A gente vai entregar ele no aeroporto. E já no aeroporto de Orlando a gente pega um voo diretamente para Belo Horizonte primeiro e depois para São Paulo. E a Laurinha acho que engasgou. Está tudo bem aí? Engasguei, mãe. Engasguei, engasguei. Está tudo bem. Olha a chuva. Ah! 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 Chuva! Ah! 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 Astronauta, você viu? Uou! Muito grande, né? É da NASA, ó. Essa aqui é a bandeira dos Estados Unidos. É, ele é da NASA também. E essa daqui, você conhece? Quem é? É a princesa. É a princesa? É a branca de neve. É a princesa. Ele está dormindo. Você viu? The Traveler, do Alan Hanson. 1986. É uma escultura, olha que legal. Uou! Parece de verdade, né? Uhum. Olha, tem agora a Cuchara Lady. O quê? Tem o McDonald's. Tem McDonald's aqui? Sim. Você descobriu? Sim. Aonde? Uhum. Onde você viu? Ah, a gente está lá atrás, ó. O quê? Está lá atrás. Onde viu o McDonald's? Ah, lá no fundo. Não, mas agora a gente não vai comer, a gente está procurando uma mala. Onde será que a gente acha uma mala? O quê? Um McDonald's. É um McDonald's. Estamos procurando uma loja para comprar uma mala extra porque passou o peso e não vão liberar e a multa é muito grande quando passa do peso. O limite é 26 quilos, acho que é. A gente está com 34. É um avião. Encontrei a mala, galera. Já comprei. Agora tem uns três malas, que era para ser duas, agora são três. A gente está distribuindo aqui. Essa daqui era a mais pesada, né, irmão? Ó, a gente não precisa trazer do livro, ó. Só o livro já pesa 20 quilos, caramba. Ó, a culpa do livro, ó. Tá vendo? Olha o que dá, ó. Oi. Está cantando o que eu estava ouvindo? Sim. O que você está cantando? Nós vamos rockar você. Nós vamos, nós vamos rockar você, Charles. Está esperando o avião? Está atrasando? Nossa, a perna virou a hora de entrar para pegar o meu prazer e dormir. Marcos, quer sentir o sabor envolvente do caju? Sim. Você já comeu caju na sua vida? Quer? Como? É bom? É bom? Chegamos. Mãe, hoje está indo para o Brasil. Mãe, hoje está indo para o Brasil? Hoje está indo para o Brasil? Brasil. Muito bem. Hora do dramim. Está todo mundo tomando dramim agora para não enjoar. Mas que coisa ruim. Só a Laurinha que não tomou, né? Ela não enjoa. Está acostumada ainda com o balanço da barriga. A Laurinha é a única que pode ir na montanha. E você já tomou dramim, Marcos? Sim. Marcos, já tomou? Já. Ó, água. Água, água. Isso é água mesmo. Muito bem. E o pai vai tomar esse aqui, ó, que é o dramim ultra power forte. Que? Dramim duplo, triplo. Sim. Eu posso tomar um inteiro ou é meio que eu estou vendo um risquinho aqui? Depende, você quer jantar? Por quê? Porque se você tomar inteiro, você vai dormir, vai apagar. Sério? Mas vai por peso ou como é que funciona isso? Vai por idade. Quantos anos você tem? Nossa. Você toma um quarto. Não, é por peso. É? Será? Vou tomar um. Infantil, eu acho que é por idade. Que eu já mediquei o Marcos. Não, eu vou tomar meio, melhor eu quebrei. Meio, né? Isso é muito ruim, eu estou meio do Marcos. Esse aqui é comprimido. É, eu deveria tomar comprimido. Muito bem. Agora eu tenho que puxar aqui, ó. Puxa. E agora fica aí apoiada. Muito bem. Olha, papai. Vai decolar, Marcos. Vai decolar. Olha, até que tem o seu nome, ó. Marcos. Marcos. Pra você. O que tem aqui? O que tem aqui? É frango? Nugget. Ah, eu quero o pedo infantil também. É nugget. O que tem aqui? Agora eu quero o pedo. Aí chegou a janta do Marcos, galera. Veio quatro nuggets, milho. Isso aqui parece um purê ou macarrão. Pão. Sobremesa. Um kitkat. Mini kitkat. E frutas. Morango, melão, uva e abacaxi, parece que é. Acho que tem maçã também. Vamos lá. Estamos em Belo Horizonte. e agora a gente vai pegar outro avião pra São Paulo. A gente deixou as malas de novo e estamos correndo porque a conexão é muito rápida. E talvez a gente perca o voo. Talvez, mas isso não pode acontecer. Cadê o nosso voo? É por aí? Corre, Marcos. Oh. Isso aí vai correr com frio. Corre com frio. Olha o avião do Brasil. Você viu? Viu. Vem, meu amor, vem. Avião do Brasil. Vamos deixar o carrinho aqui. Aqui vai agora. Essa besteira, né? A gente tinha muito cedo que dá bom dia, né? Muito cedo. Ai. Vamos. Vinte e cinco, Marcos. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Olha. Preparar para o carrinho. Piau. Olha. Muito bem. Olha o que carga que ela está fazendo. Olha. Olha. E? Abre. Tira. Isso. Muito bem. Fecha, né? Como a aeromoça fala, ó. Isso. Muito bem. Temos quatro saídas de emergência. Duas na frente e duas nas laterais, né? Só compro. Só compro. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Chegamos em São Paulo. Onde a gente está, Marcos? Do São Paulo. Do São Paulo? Olha. A gente está indo do avião. É. Já saiu do avião. A gente está no ônibus. Olha. Olha. Fumar cacá. Fumar cacá. Olha. E sorolá também. Olha. E sorolá. E proibido. Proibido. O Marcos fala fumar cacá. É o proibido fumar ali, ó. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? Oh, you couldn't stand tall. So why didn't you? Why didn't you? Eu não sei que aqui é boa. Malã. Tá bem alto, hein? Tá bem alto. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários Viagem Style para a gente o caçar bem. Tchau.